Bom dia, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, então, boa companhia. Eu queria primeiro parabenizar os colegas da Bloomberg Línea, Carlos, Marcelo, Karine, Ana, Felipe e toda a equipe. Parabéns por um ano de projeto. Bom, a gente vai falar, então, tentar destrinchar esse cenário complexo e instável que estamos vivendo aqui na região. E falar de América Latina é sempre falar de volatilidade. Karine, queria começar com você. O que está acontecendo? Por que tanta volatilidade? E como é que o investidor pode se posicionar? Bom dia a todos. Primeiramente, Daniela, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho, só para dar um contexto na nossa perspectiva, a BlackRock é uma gestora de recursos global. Nós atuamos principalmente no meio fiduciário, nós não usamos o nosso balanço. Então, essa vai ser a nossa perspectiva aqui na nossa conversa hoje. Certamente vivemos um momento muito volátil e a nossa visão é que a volatilidade será persistente. Ela está aqui para ficar. Por duas razões. Primeiro, pelo aumento na ocorrência de conflitos geopolíticos, como a gente viu esse ano com a Ucrânia, com o Taiwan. E, segundo, pela mudança de patamar em política monetária. O que eu quero dizer com isso? A nossa visão é que o período que a gente chamava da grande moderação, que é um período que começou na década dos 80 e continuou até o início da pandemia, um período de muita estabilidade, em que os bancos centrais não precisavam fazer uma escolha entre manter a inflação contida e promover o crescimento. Esse período terminou. E agora nós estamos num momento muito diferente. Nós estamos num momento em que os bancos centrais têm menos ferramentas e o trade-off entre conter a inflação e estimular o crescimento é muito mais palpável. Isso vai aumentar os ciclos econômicos. Eles vão ficar cada vez mais pronunciados. Toda vez que você tiver um aumento maior de crescimento, você vai ter uma inflação que acompanha. E aí os bancos centrais vão ter que botar o pé no freio e esse crescimento vai se reduzir mais uma vez. Então você vai ver ciclos econômicos cada vez maiores. E isso vai trazer muito mais volatilidade aos mercados. Que é um pouco do que a gente está observando agora, que a gente acredita que vai continuar. Vale dizer que num momento de mais volatilidade, a dispersão dos retornos vai aumentar. Então a seleção do gestor fica cada vez mais importante. Mas os nossos clientes sempre nos perguntam o que eu faço então nesse cenário? O que a gente acha que é interessante num mundo cada vez mais volátil? A gente recomenda dois tipos de estratégias. Primeiro, estratégias de volatilidade mínima, que reduzem muito o risco da carteira nesses cenários. Segundo, estratégias de renda. Então, por exemplo, uma estratégia de dividendos dentro do mercado acionário, que promove uma renda no momento em que o mercado está caindo, mas também dá o potencial de upside num evento de retomada das ações. Perfeito. E aí outro desafio nesse cenário que você também colocou é a inflação. Inflação é um tema global. Nós vimos o estrago ontem do dado nos Estados Unidos, um forte estresse nos mercados. Foi um movimento que começou aqui na América Latina. Essa onda de inflação mais alta começou aqui na América Latina. Inclusive, uma reportagem recente da Bloomberg Line com dados da Bloomberg mostrou que inflação e preços foram os dois termos mais apontados nas teleconferências de resultados de empresas aqui na região. Marcos, eu queria perguntar para você como é que a gente investe em um ambiente de inflação mais elevada e como é que fica aquele processo de diversificação de ativos que estava em curso quando a gente convivia com juros mais baixos. Bom dia a todos. Queria agradecer ao pessoal da Bloomberg, a figura da Daniela, Karine, Silvio. É um prazer estar aqui nesse painel com vocês. Bom, eu represento a Franklin Templeton, que é uma gestora global também, é uma gestora que tem uma presença há muitos anos aqui no Brasil. E esse painel é um painel de América Latina. Eu não posso perder esse gancho e também fazer um comentário da própria Bloomberg. Vocês devem lembrar lá em abril, maio, o pessoal da Bovinicius Andrade, que não sei nem se está aqui, fez uma matéria muito interessante que teve muita repercussão sobre como os gestores brasileiros navegaram o cenário de inflação global melhor do que qualquer outro gestor do mundo. E aí eu faço esse comentário até meio irônico, que é o seguinte, para bem e para mal, às vezes dá a sensação de que o mundo tem ido no caminho do Brasil em coisas boas e coisas não tão boas, o que é um pouco assustador. Mas, quer dizer, piadas à parte, eu acho que não existem duas inflações feitas da mesma forma, não existem dois PIBs feitos da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando a gente olha os dados de inflação nos Estados Unidos, é importante entender o detalhe e essa análise que a gente faz de como esse índice é composto, a importância, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem toda a parte de aluguel e a parte de moradia, que é um pouco diferente dos pesos que tem aqui. É importante a gente colocar esse contexto para ver até que ponto a gente consegue navegar nesses mercados. Eu acho que a resposta à tua pergunta é a diversificação, ela vai ser mais importante, e pegando um pouco do gancho do que a Karine falou, cada vez mais a gente vai ter que buscar cenários alternativos, aquele famoso 60-40 ou 40-60, esse ano foi um ano muito pesado para quem fazia investimento só em renda fixa tradicional, ações tradicional, então eu acho que o mercado vai se sofisticar cada vez mais. A gente vê, por exemplo, crescimento de mercados privados, então quando, por exemplo, o pessoal olha assim e fala, ah não, mas a Bolsa Brasileira é uma Bolsa que não tem tanto tamanho, não tem tanta profundidade, mas o investimento direto no Brasil tem sido muito grande, o investimento privado no Brasil tem sido muito grande, então a gente vai ter que olhar formas alternativas daquele mercado tradicional. Investir nessas formas alternativas, eu acho que é uma coisa que vai crescer mais e mais. E só para concluir, e também pegando um gancho dessa questão de volatilidade, talvez uma coisa que seja bem-vinda para nós, é que agora pelo menos a gente está discutindo coisas um pouco mais próximas do livro-texto do que a gente viu no passado, a gente passou mais de 10 anos discutindo coisas exóticas do tipo teoria monetária moderna, vamos injetar dinheiro que não vai ter problema, então agora a gente voltou à realidade normal do que a gente aprendeu em livro-texto, e uma coisa que eu acho que é fundamental em toda essa discussão é que políticas públicas, quaisquer que sejam elas, precisam ser mais bem avaliadas, e eu acho que tanto aqui quanto fora, uma das coisas que pesou muito nos Estados Unidos, e a gente teve vários choques, eu não preciso entrar no detalhe de quantos choques a gente teve tanto de oferta quanto de demanda, mas algumas políticas públicas nos Estados Unidos, para não ir muito longe, na nossa visão não foram tão bem calibradas e geraram algum excesso de demanda que também impactou a inflação. Então é importante que cada política pública, dentro desse cenário que a Karine falou de aumento de vol, seja muito bem pensada. Isso, em uma discussão de eleição aqui no Brasil, talvez seja fundamental, que a gente possa entender o que está sendo feito, não simplesmente anunciar alguma coisa porque é popular ou populista, mas que isso seja mais bem avaliado. Pegando um pouco o gancho aqui, o Marcos mencionou que os brasileiros têm uma vantagem competitiva num cenário de inflação persistente, eu concordo com isso, porque a gente está acostumado a lidar com a inflação, e a gente sempre recebe essa pergunta, bom, num cenário como esse, o mercado de renda fixa no Brasil também não tem uma vantagem competitiva, porque a gente tem uma proporção maior de pós-fixados comparados com outros mercados globais, esses títulos cuja rentabilidade são indexada a alguma coisa, por exemplo, a inflação. Eu sempre olho essa pergunta com um pouco de preocupação, porque eu acho que ela perde um pouco o todo. Certamente, num mercado de inflação alta, pós-fixados são, certamente, instrumentos atraentes. Mas, quando a gente olha no médio e longo prazo, e a gente olha, por exemplo, a cesta de consumo de um típico brasileiro, mais de 30% dos bens que são consumidos são importados. E por que a carteira do brasileiro tem menos de 2% alocada em investimentos no exterior? Isso não faz muito sentido, isso está desequilibrado. Quando a gente pensa em como a gente vai usar a renda da carteira para consumir no futuro. Então, eu acho que a diversificação, como um tema de médio e longo prazo, ela ainda faz muito sentido. Mas, certamente, o horizonte de tempo tem que ser mais alongado. Agora, enfim, se essa questão dos juros elevados pode, de alguma forma, afetar esse processo de diversificação, ao mesmo tempo, acaba atraindo a capital, a gente sabe, pelo carry-out. Nós mostramos também recentemente em uma reportagem, fundos soberanos comprando títulos da Colômbia depois das eleições. por lá. Agora, Marcos, eu te pergunto, a gente vai continuar, dependendo do que era elevado para atrair capital, o que mais a gente precisava fazer? Eu acho que vai continuar. Claramente, a gente percebe que em vários desses mercados existe uma pressão inflacionária, como a gente falou, e o juro não tem outra direção, se não continuar subindo em alguns desses outros países da América Latina. No caso do Brasil, talvez seja o que está mais avançado, como a gente sabe, a gente tem acompanhado isso, e na nossa leitura, se não está no pico, está próximo do pico taxa de juros, então a gente acha que em meados do ano que vem, esse juro já deveria começar a ceder. Mas, de alguma forma, respondendo a sua pergunta, essa atração desse capital de renda fixa, ele não alimenta esse mercado a longo prazo que a gente gostaria de ver. Quando a gente compara o tamanho, quando você pega os fundos de Latinoamérica em equity e em renda fixa, o tamanho da renda fixa é, sei lá, cinco, seis vezes maior, quando você olha a linha de tamanho de fundos, e, obviamente, a gente gostaria que fosse o contrário, a gente gostaria de atrair um capital mais de longo prazo, mais voltado ao equity, à renda variável, e a dificuldade que a gente tem aqui é um pouco de reformas, e a gente vai falar um pouco nessa parte política, a dificuldade nossa é a profundidade de mercado, a dificuldade nossa é que o mercado ainda nos vê como, basicamente, commodities e finanças, e alguma coisa de alguns outros setores, como o healthcare, e não muito mais do que isso. E a gente precisa desenvolver esse mercado um pouco mais. Eu acho que, claramente, a dificuldade que a gente tem quando a gente vem de Brasil para fora, e o nosso trabalho aqui, você me conhece se eu estiver errado, mas é muito de via de duas mãos, a gente também atrai muito capital lá fora para cá, e a gente é praticamente um, sei lá, um caixeiro viajante, para dizer assim, de vender Brasil para fora, e a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar Brasil no mapa, porque o percentual que o Brasil representa hoje dos índices, nem dos índices globais, mas dos índices de mercados emergentes, é infinitamente baixo. É o menor, inclusive, da história, desde os anos 80, 90, que o Brasil equity, o mercado de equity brasileiro, renda variável, representa dos índices de mercados emergentes e também dos índices globais. Então, a gente tem um desafio muito grande, e esse desafio passa, de novo, pela questão de profundidade de mercado, de reformas, e eu acho que o juro pesa muito. Um país que cobra o juro, que tem o juro que o Brasil tem, eu sempre digo isso, não é porque quer, é porque precisa. E a gente tem outros desafios, que eu acho que a gente pode falar em seguida, que é a questão de concentração de renda, que eu acho que é meio claro, quando a gente fala que o brasileiro investe, mas, na verdade, não é o brasileiro. Quem investe no Brasil é o topo da pirâmide. A gente não tem uma classe média investidora. Eu acho que isso pesa muito também para o desenvolvimento de mercado. Sem dúvida. Vamos falar de política, incentivo vocês a enviarem perguntas, mas eu tenho certeza que muita gente tem uma pergunta aqui em mente para você, Silvio, que eu já vou começar fazendo. A gente está há duas semanas do primeiro turno das eleições. Queria saber qual é o cenário de vocês para as eleições aqui no Brasil. Claro. Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. Obrigada, Bloomberg, pelo convite. A cada quatro anos, a gente vive o nosso dia D aqui no Brasil. O sol vai nascer no dia seguinte, não se preocupem. Então, depois da eleição, acho que esse fator político vai continuar trazendo incerteza e alguma volatilidade, mas, pelo menos, a gente vai conhecer o próximo governo e poder ajustar melhor os cenários para a alocação de investimento. Qual o cenário da Eurásia? O que a Eurásia aposta para as eleições? A gente continua com a probabilidade de 65% de vitória do ex-presidente Lula nessas eleições. O presidente Bolsonaro, num segundo turno contra o Lula, tem 35% de chance de vitória. Faz muitas semanas, a gente tem indicado um viés de baixa nas chances do Lula por causa do contexto econômico, que tem melhorado. A economia vem se recuperando e isso pode se traduzir em mais apoio, mais votos ao presidente Bolsonaro. Mas, até agora, não há dados que justifiquem uma revisão dessas probabilidades. Então, deixando bem claro, há chance maior de vitória hoje do ex-presidente Lula. O dia D tende a ser no final de outubro, pode ser que acabe agora, no começo de outubro, no primeiro turno. Esse é um debate que começou a ganhar mais força nos últimos dias. O próprio Lula tem feito um esforço maior para fechar a eleição no primeiro turno. Tem uma chance, mas nos parece baixa. O mais provável é que a gente ainda assista seis semanas e meia de campanha. Uma campanha aqui em outubro ainda pode ficar ainda mais intensa, mas, provavelmente, levando à vitória do Lula. e aí abre-se uma discussão bastante interessante sobre vários aspectos onde há diferenças entre Lula e Bolsonaro. Na política fiscal, na reforma tributária, na questão ambiental, o papel das estatais. Eu acho que, em muitos aspectos, apesar de hoje não haver muita volatilidade trazida pela eleição para os mercados, em outros anos, a gente assistiu mais emoção no mercado. Até agora, essa eleição não está trazendo tanta volatilidade, embora traga incerteza, não traz tanta volatilidade para os preços. Mas existem diferenças que a gente pode aprofundar na plataforma dos dois candidatos. Sabe que a primeira pergunta que chegou aqui foi a seguinte. O superávit do governo se dá muito em razão dos resultados positivos das estatais. qual o impacto no risco Brasil em caso de mudança nos resultados das estatais. E aí, eu já te complemento. Que cenário você vê para a Petrobras sobre Lula e sobre Bolsonaro? Acho que essa é uma ótima pergunta. Essa é uma das distinções importantes entre Lula e Bolsonaro, o papel das estatais. Um segundo mandato do Bolsonaro continuaria com a agenda defendida pelo Paulo Guedes, que fica num segundo mandato, para colocar à venda a maior, todas as estatais possíveis. E, no caso, a Petrobras seria o carro-chefe dessa agenda de privatizações num segundo mandato. Uma empresa que ficaria focada na sua atividade mais lucrativa, saindo, continuando a sair de outras atividades, maximizando o pagamento de dividendos e sendo preparada para uma futura venda. No caso de um governo petista, as estatais não estão à venda. Pelo contrário, elas são parte de uma estratégia mais ampla, onde o Estado cumpre um papel relevante na indução do crescimento econômico, no desenvolvimento de setores estratégicos, no crescimento de regiões subdesenvolvidas do país. Então, as estatais são parte da política econômica do governo e a Petrobras é a principal estatal de longe, ainda mais agora que a Eletrobras foi vendida e não será renacionalizada num mandato do Lula, caso ele venha a ganhar. E aí, a Petrobras assume um papel importante não só no setor de óleo e gás, onde ela volta a ocupar espaços importantes em áreas onde ela hoje vem se retraindo, como refino, como gás natural, mas, se vocês repararem, nos últimos dias, eles começaram, os petistas começaram a dar recados de que a Petrobras vem para atuar também nos setores onde a Eletrobras e outras empresas energéticas têm atuação, especialmente renováveis. Então, não dá nem para falar de agenda climática, ambiental, para os próximos quatro anos, sem considerar o papel que a Petrobras vai começar a ter nos investimentos nesse setor. A Petrobras não necessariamente vai ocupar esse espaço como acionista majoritária em todos esses setores, renovável na eólica, por exemplo, biocombustíveis, distribuição de energia, mas ela começa a avançar nessas áreas também, a fazer investimentos, a procurar parceiros e, pouco a pouco, se transformando numa empresa energética que vai além de petróleo e gás. Para o acionista, isso significa menos dividendo, mais investimento de longo prazo. Acho que essa é uma diferença muito importante na agenda dos dois candidatos. Obrigada. Olha, chegando mais perguntas aqui sobre essa questão da insegurança jurídica da região, que é uma das justificativas de investidores para evitar a maior posição no Brasil, vocês acham que esse problema tende a persistir nos próximos anos? Marcos, se você quiser responder. Infelizmente, sim. Eu acho que sim. E aí, falando de região como um todo, para pegar o exemplo do México, por exemplo, que eu acho que, só para a gente não ficar só em Brasil, eu acho que o México, que tem uma vantagem enorme de localização, e todo mundo tem acompanhado as discussões de near-shoring e como o México pode se beneficiar das mudanças de cadeias de produção, o fato dos Estados Unidos e China estarem aí numa discussão grande geopolítica, mas, por outro lado, a questão política no México pesa muito. Eu acho que existem várias empresas que estão delisting, estão saindo do mercado, outras que estão pensando em sair do mercado, então, eu acho que a leitura política é uma leitura ruim, não é a visão nossa, eu acho que é uma visão um pouco de mercado, e é uma ilustração, eu acho que como o México e outros países da região estão sendo muito questionados, tem toda essa discussão, eu acho que grande, no Chile, teve a discussão da Constituição que acabou não sendo aprovada, então, eu acho que, infelizmente, a leitura que a gente faz é que o mercado precisa ver para crer, o mercado está precisando ver alguma sinalização de reformas importantes, eu acho que no Brasil uma discussão grande que a gente espera ver num segundo mandato eventual do Bolsonaro ou num terceiro do Lula, é que tipo de reforma vai ser implementada, por exemplo, uma reforma tributária, que eu acho que é uma esperança muito grande, eu falei um pouco aqui da questão de concentração de renda, da forma como os mercados pedem um pouco mais de eficiência, na forma como os investimentos são tributados, na própria, na sistemática tributária no Brasil, que é estupidamente complexa, todo mundo que tem uma empresa aqui sabe como é complexo para nós, para a gente ter que explicar para fora a quantidade de impostos que a gente paga, para não ir muito longe, a gente que opera fundos aqui, tem uma discussão que está na nossa cabeça pairando, a questão do ISS, que o mercado tem uma liminar aí que está em vigor, mas os municípios querem receber o ISS por cotista, então são umas discussões bem absurdas que a gente observa e infelizmente a gente não vê isso tendo uma direção muito clara, então infelizmente a resposta é a leitura de rule of law que eles chamam lá fora, que é a regra do jogo, que é a forma como o sistema judiciário funciona em vários desses países ainda não é uma leitura muito positiva, infelizmente a gente, a judicialização dos casos, tudo isso não nos tem dado muita esperança nos últimos tempos. vou entrar aqui com uma perspectiva um pouco diferente, porque às vezes quando a gente fala um pouquinho de questões jurídicas parece bem pessimista para a América Latina como um todo, mas eu acho que tem várias tendências nesse mundo atual que beneficiam a região, a América Latina como um todo e também o Brasil, então a primeira tendência é essa questão da escassez de alimentos e de commodities que tem causado uma pressão estrutural em inflação, uma das razões pela qual a inflação está tão alta é que os preços de energia e os preços dos alimentos estão muito elevados porque a gente tem rupturas em cadeiras globais. Isso tende a beneficiar muito países que são exportadores de commodities e também grandes produtores agrícolas, como por exemplo vários dos países da América Latina. Então essa é uma tendência que eu acho que beneficia a região no mundo atual. Essa questão também que o Marcos mencionou de near shoring, que é devido aos eventos geopolíticos que estão ocorrendo, principalmente devido às tensões entre Estados Unidos e China, várias companhias globais estão reavaliando as suas cadeias de produção e diversificando essa cadeia para diminuir a dependência num país só, como por exemplo a China. A gente fala muito disso, a gente fala muito disso num contexto de como isso pode impactar as margens corporativas, pode impactar de uma forma negativa, como isso pode eventualmente ser repassado ao consumidor, mas isso também beneficia uma região como a América Latina, que é uma região um pouco mais neutra nesse conflito. E várias dessas companhias acabam trazendo uma parte da sua produção à América Latina. Então, só para dar um pouquinho do outro lado também desse movimento. Posso falar rapidinho um comentário sobre as falas de vocês? Tributária, eu acho interessante pontuar que a gente tem propostas já bem mais maduras e que no ano que vem com o novo governo vai haver uma janela de oportunidade que pode finalmente destravar esse assunto. Então, pensa, daqui 5, 10 anos a gente olha para trás e conclui. Olha, aquele período estava assim, uma confusão, polarização política, aquela disputa Bolsonaro, Lula. Mas foi finalmente quando a gente resolveu o problema do ICMS. Parece, às vezes, um sonho distante. Faz 30 anos que a gente está discutindo. Parece até estranho viver em um país que não tem mais ICMS. Mas a verdade é que esse imposto e uma série de outros que trazem uma enorme complexidade para o nosso sistema tributário, muita judicialização, um risco gigante para a operação das empresas, pode acabar. A gente pode diminuir muito esse problema com uma reforma tributária que simplifica esse sistema e que, tanto num governo Lula quanto num governo Bolsonaro, pode avançar nas negociações com o Congresso no ano que vem. Então, esse é um tema que vai voltar para a pauta com bastante força e a gente precisa acompanhar com muita atenção no ano que vem. Uma reforma tributária, com todas as reformas que a gente fez nos últimos anos, a gente não pode subestimar a quantidade de reformas que a gente fez nos últimos anos, nos últimos seis anos, coloca o Brasil em condições melhores para aproveitar essas vantagens competitivas que a gente tem nesse mundo em transição. Então, a gente tem os recursos naturais, a gente tem uma posição geográfica vantajosa para o mercado americano, pelo menos, em relação a outras regiões, a gente está longe das guerras. Então, tendo feito várias reformas e ainda se conseguir colocar uma reforma tributária, a gente está melhor posicionado para voltar ao seu destino de investimentos. Tem mais facilidade de vender o nosso peixe lá fora, e essa posição no portfólio começa a se recuperar. Agora, o fiscal é o grande nó que falta resolver. Não vai adiantar nada ter feito todas essas reformas e ainda mais uma tributária se a gente não consegue transmitir segurança sobre a nossa capacidade de pagar a dívida que é elevada. Então, eu acho que o grande desafio de quem quer que ganhe essa eleição nos meses, novembro, dezembro, primeiro semestre, em paralelo à reforma tributária, a outras agendas, Petrobras, não serenováveis, etc., é passar essa previsibilidade e aqui é um desafio enorme, como resolver sem aumentar mais a carga tributária e sem abrir mão dos programas sociais que agora, num contexto de desigualdade tão forte, é muito difícil de retroceder. Silvio, como a gente sabe, o fiscal é um ponto-chave para o investidor. Que diferenciação você faz sobre política fiscal, sobre Lula e sobre Bolsonaro? Embora o mercado hoje muitas pessoas nem façam uma distinção tão relevante entre Lula e Bolsonaro, ficaram um pouco traumatizadas com a quebra do teto de gasto, e não foi só uma vez, mas algumas vezes, existem algumas diferenças bem relevantes na visão de mundo das duas equipes e de como isso se reflete na política fiscal. Eu acho que dá para resumir isso na pergunta o que Lula ou Bolsonaro fariam com o espaço fiscal que eles venham a conseguir? Se o Lula tem espaço fiscal, a tendência é aumentar gasto. Se o Bolsonaro ganha espaço fiscal, a tendência é cortar imposto. Eu acho que essa diferença é fundamental para a gente considerar. No fim, em termos de dívida, pode ser que o resultado final nem seja tão diferente, depende do quanto você aumenta o gasto, quanto você corta de imposto, talvez, para uma trajetória de dívida de longo prazo, a diferença nem seja tão relevante. Mas, para o papel do Estado na economia, para o espaço que o setor privado tem para investir, para taxa de juros, para inflação, essa é uma distinção muito importante que se manifesta ao longo do tempo. Para o começo do governo, os dois têm o desafio de voltar a exceder o teto de gasto para manter o Auxílio Brasil em 600 reais, colocar ali um aumento do salário dos servidores, que também já está começando a vir para o cenário, a diferença entre um e outro talvez não seja tão marcante no começo do próximo mandato. Agora, a regra fiscal que vem a seguir, que vem a substituir o teto de gasto, ela vai ser diferente, porque, para o Bolsonaro, faz mais sentido uma contenção maior do gasto para abrir mais espaço para cortar imposto. enquanto para um governo petista, faz mais sentido uma regra que permita uma expansão gradual do gasto para expandir programa social, investimento público, salário mínimo e salário do servidor. Eu queria só pegar esse gancho para fazer um comentário aqui, para colocar uma pimentinha, mas eu não sei se alguém de vocês encontrou alguma enfermeira ou um enfermeiro recentemente, mas quando você conversa com ele, o enfermeiro eu encontrei com um semana passada que falou que se pegasse o Barroso do STF, ele ia colocar a agulha no lugar errado. O que quer dizer com isso? Tem uma discussão de piso salarial para enfermeiro e eu uso esse exemplo para dizer o seguinte, os grupos de interesse, então quando a gente fala os grupos de interesse no Brasil, grupo de interesse é todo mundo, é até o grupo dos enfermeiros que quer um piso de salário e isso é judicializado. Então a questão, e aí eu estou fazendo essa ilustração para dizer o seguinte, às vezes a gente também fala muito do Bolsonaro e do Lula, o brilhantismo da discussão do teto de gastos foi simplesmente colocar um teto de gastos e falar assim, olha, vocês briguem entre si, mas no final o resultado tem que ser X. E o problema do Brasil não é só o macro, é o micro, é a discussão de que cada grupo de interesse vai pedir o seu, é o tal do país da meia entrada do Marcos Lisboa, da Zena Latif, cada um pede o seu e no final das contas quando você soma tudo não dá um resultado positivo. Então eu acho que a discussão tem que ser mais profunda e isso também passa pela forma como a gente escreve as nossas leis e a gente, de novo, eu trago para a minha realidade aqui, toda vez que você faz algum investimento aqui em qualquer regulamento de fundo, é tudo no detalhe, então aqui eles controlam os mínimos e os máximos, lá fora as regras são principiológicas, está falando, olha, fundo de renda fixa investe em renda fixa, aqui ele tem 300 mil percentuais de 300 mil subclasses e no final das contas o que você acaba criando é um estímulo para que ele não faça nada. Então eu acho que a gente aqui precisava ter uma discussão como sociedade, aí eu estou viajando um pouco, peço desculpas, mas não só do que o governo pode fazer para a gente, mas como cada grupo é representado, e aí você falou do servidor público que é uma bomba de tempo aí, que a gente sabe que está represado, como a gente precisa resolver isso? Por isso, de novo, o Tadigas foi brilhante porque ele falou, olha, tem que ter um limite, e se você rompe isso, voltamos ao mundo de que é cada um por si, e aí fica muito difícil, o mais forte sempre vai prevalecer. Queria amarrar essa discussão política também, olhar um pouco mais para os outros países, Silvio, o que os eleitores da América Latina estão buscando políticos de esquerda, se existe uma onda, e pedir para você falar um pouco também da questão da violência, atenção, o Brasil aqui é grande, nesse período pré-eleitoral, a gente acabou de ver um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, o quanto isso te preocupa se tem um risco mais amplo. São duas ótimas perguntas, vários candidatos de esquerda têm ganhado eleições recentemente, mas não é uma onda de esquerda, os latino-americanos não estão ficando mais esquerdistas, só uma continuidade de algo que a gente já assiste há vários anos, de um ambiente em que é muito difícil ser presidente, governar na América Latina, nesse ciclo, a esquerda tem se beneficiado nas eleições, mas vai ser difícil para a esquerda governar também, vai ser difícil, se o Lula ganha a eleição aqui, vai ser difícil para o Lula governar depois de uma lua de mel que tende a ser curta, se fosse um eleitorado que vai ficando mais esquerdista, ideologicamente, talvez ele tivesse mais paciência, e outros presidentes também teriam mais paciência, e não é isso que a gente está vendo. Aliás, ontem mesmo saiu um dado do IPEC, uma pergunta que eles colocaram a mais na pesquisa nacional para a intenção de voto, que demonstra isso, que tem mais eleitores que se declaram de direita do que eleitores que se declaram de esquerda. O que tem na América Latina? O que a gente tem é uma classe média, ascendente, que ganhou mais espaço, mais perspectiva com o ciclo de crescimento econômico que a gente assistiu no começo do século, e que é muito difícil de satisfazer. Eles têm mais expectativas, eles têm mais acesso a serviços, e têm um sentimento hoje de muita frustração. As perspectivas que eles foram ganhando ao longo dos anos não se materializaram. A educação que eles começaram a conquistar para si e para os filhos não se converteu em uma vida muito melhor. Os salários não subiram tanto. E eles não se sentem representados pela classe política. Aí você junta a rede social, que facilita muito a disseminação de informação, que facilita muito também a mobilização das pessoas. Você cria um caldo complicado para qualquer governo atuar, ainda mais em cenários onde a economia começa a sofrer. Teve uma recessão, aí vem a Covid, aí vem a inflação, é muito difícil ser governante na América Latina. O Lula não colocou o Geraldo Alckmin como vice por acaso. Ele colocou o Alckmin lá e aí foi procurar a Marina e vai chamar outros partidos depois. Até o PSDB deve ser chamado, imagina, ou pessoas do PSDB, pelo menos, para participar de um governo Lula se ele for eleito. Não é por acaso, é porque eles também estão percebendo que não vai ser fácil e que a Lua de Mel vai acabar logo. Então, nesse ambiente, a oposição, se o Bolsonaro perde, vai continuar também muito mobilizada e com ali uma oportunidade grande de mobilização, de manter uma grande parte da sociedade, colocando o governo sob pressão para fazer mais. Você também me perguntou sobre violência. e nesse contexto onde você tem uma geologia da opinião pública difícil, mas desafiadora para os governantes, em muitos momentos isso começa a ganhar contornos mais preocupantes. Você vê indivíduos ou grupos tendo posturas mais radicais. Não é à toa que o discurso do presidente Bolsonaro em muitos momentos de pôr em dúvida as urnas eletrônicas e o papel dos tribunais, ele ressoa. Não é à toa que 30% ou mais das pessoas no Brasil desconfiam mesmo do sistema de votação. É porque elas não se sentem representadas. Elas não confiam. Há muitos anos já. E, nesse contexto, mesmo que você não tenha ali um estímulo muito forte a protestos, dependendo do nível de frustração, quando abrirem as urnas, pode ter violência. A gente está preocupado ainda com o risco de algum tipo de incidente que pode ser parecido com o que a gente assistiu nos Estados Unidos em 6 de janeiro. A gente viu, no ano passado, quando houve as manifestações contra o Supremo, como os caminhoneiros, uma parte deles se mobilizaram. Então, não deve ter uma greve nacional, mas será que alguns grupos dos caminhoneiros não vão se mobilizar em outubro para protestar contra o resultado ou em novembro? Ou será que não vai ter protestos contra o resultado, que, em alguns casos, podem ficar violentos? É muito difícil dizer, mas existe um caldo que permite esse tipo de ato ou que traz esse tipo de preocupação. Se isso acontece, traz mais volatilidade. A gente não está preocupado com o resultado final. Quem vai ser presidente dia 1º de janeiro? Quem vai ser presidente é quem tiver mais votos. Ponto. A gente acha extremamente improvável algo diferente disso. Mas, pode haver um susto, algo que traga volatilidade, se isso for acompanhado de algum período, ainda que curto, de violência e instabilidade. Ouvindo o Silvio falar de violência, de desigualdade social, fica muito mais claro porque cada vez mais investidores falam de ESG e incorporam nas suas políticas de investimento. Porque o S está cada vez mais relevante, não só nos resultados eleitorais, mas também nos desempenhos das companhias. Várias companhias, hoje em dia, precisam de uma licença social para operar. A dificuldade é que o S traz questões locais, enquanto o E e o G trazem questões mais globais, mais comuns, e em várias circunstâncias um pouco mais mensuráveis. Então, acho que a gente ainda tem um caminho mais longo em relação ao S, mas está cada vez mais relevante nos nossos respectivos países. Que bom que você levantou essa questão, porque realmente tem desigualdade aqui tão forte da região, tem implicações sociais, fiscais e amplas. Então, cada vez mais o investidor está olhando, passa a ter que olhar para isso também. A gente vai ter um painel na sequência sobre o ESG para tratar do tema no detalhe, mas a gente também não podia deixar de mencionar aqui. Obrigada por trazer esse tema. Queria falar um pouquinho de crescimento. A região está conseguindo se recuperar, mesmo com dificuldades, só o México, que ainda está no nível de crescimento pré-pandemia. Agora, a região sempre contou com um fator decisivo para o crescimento que foi a China e que hoje está perdendo o seu ímpeto. O que significa isso para a gente? O que poderia substituir a China como fator de indução de crescimento aqui da região? Quais as implicações? Karina, se você quiser. Claro, eu acho que é interessante essa questão. Eu acho que a China não tem um desafio de inflação, ela tem um desafio de retomada de crescimento depois de uma política zero Covid, muito rígida. A gente até tem uma visão bem positiva de China, a gente acredita nessa retomada de crescimento e a gente acredita que isso vai beneficiar a região da América Latina, mas endereçando a sua pergunta mais diretamente, Daniela, eu acho que assim, existem fatores que podem levar a um crescimento sustentável, que é o maior desafio da região e a gente sempre fala disso, melhorias em educação, em infraestrutura, esses são fatores muito relevantes que melhorariam a perspectiva de longo prazo de crescimento da região, tornariam esse crescimento menos volátil, mais estabilidade nesse patamar de crescimento que eu acho essencial. E tem fatores mais cíclicos que foram que a gente discutiu antes, que vão beneficiar a região no curto prazo, esse posicionamento da região como exportador de matéria-prima, de commodities, esse posicionamento da região como um produtor relevante do ponto de vista agrícola, isso é um fator cíclico também que vai beneficiar a região, mas não levará ao crescimento sustentável, que eu acho que é o grande X da questão para a América Latina. É uma pergunta que chegou aqui para a gente. Quanto investidor de varejo tem apetite para alocar parte de seus recursos em ativos offshore? Movimentos como feitos pela Avenue, XP, CCs, terão aderência? Posso responder? Ainda é baixo, acho que muito por conta de regulação. a regulação ainda limita muito o investimento do pequeno investidor fora, e aí não vou entrar em detalhes aqui, mas só para resumidamente, o regulador gosta de montar veículos locais, para ele ter supervisão, só que nesses veículos locais ele ainda limita ao chamado investidor qualificado. Existe uma proposta de mudança da instrução 555 da CVM que deve estar para sair, mas a gente tem esperado ela sair já há um tempo e ela ainda não entrou em vigor, eu espero que entre em vigor até o final do ano. Se ela entrar em vigor vai ficar mais fácil para esse investidor geral fazer investimento lá fora. Esse movimento da Avenue, CCs, Inter e outros, e aí também sem entrar em detalhe regulatório, mas a CVM fez um grande avanço permitindo a oferta do serviço, então hoje você pode ter uma conta, é possível e é legal você abrir uma conta, tanto que a Avenue foi comprada agora pelo Itaú, o Dio está em aprovação, mas é possível você fazer essa aquisição, essa abertura de conta, só que uma vez que você abriu a conta, você ainda não pode falar de produto, então é um negócio meio surreal que você abre a conta fora, você manda o dinheiro, mas aí você vai comprar o quê? Ah não, mas você não pode falar da oferta, a oferta é do serviço, a oferta não é do produto, porque o produto não é regulado. Então a gente ainda tem essas zonas cinzentas, regulatórias, de você ter que controlar tudo, idealmente a gente deveria ter a possibilidade de fazer investimento em qualquer mercado, e aqui também para fazer um parênteses, só para a gente falar de copo meio cheio, que eu acho que é legal. A gente tem uma leitura muito, muito, muito positiva do Banco Central brasileiro, a forma como o Banco Central avançou várias pautas, agenda primeiro BC+, agora BC hashtag, o Pix, eu não preciso contar para vocês o que é o Pix, quando a gente coloca em perspectiva, o Roberto Campos Neto tem feito grandes discussões agora sobre moedas digitais e cooperação, parceria com outros bancos centrais, então daqui a 10, 15 anos, você falou da reforma tributária, daqui a 10, 15 anos eu quero viajar para Paris e poder comprar o que eu quiser na moeda que eu quiser sem ter o perrengue, entre aspas, de ter que ficar fazendo 500 mil câmbios. Então eu acho que no final das contas o movimento do Banco Central ele vai nessa linha, a lei cambial que vai entrar em vigor a partir do ano que vem teve uma discussão muito grande, acho que não está tendo nem muita mídia a respeito disso, mas eu acho que tem avanços enormes nessa questão cambial e eu acho que esses avanços vão impactar o investimento lá fora. Mas a dificuldade eu acho grande mesmo é não ter renda. Eu acho que no final das contas ele gosta de investir, ele quer investir, mas não tem dinheiro para investir. Então eu acho que no final das contas voltamos ao ponto de a gente ter que crescer, eu acho que o que falta na região, a tua pergunta anterior foi crucial, o que falta aqui é crescimento. Se a região não cresce, ela não, quer dizer, a renda não sobe, você não tem uma classe média, eu acho que esse é o grande desafio nosso. E só para também falar o outro copo meio cheio e também pegando o ponto da Karine, eu acho que claramente aqui no Brasil a gente tem, o agro é super pujante e reconhecido globalmente e é uma vantagem enorme que a gente tem aproveitado. Esse ano para Brasil tem sido um ano muito bom em termos relativos comparado com outros mercados, mas eu acho que isso para se sustentar vai requerer as reformas que a gente falou aqui. Vou complementar um pouquinho o ponto do Marco sobre investimento no exterior de investidor de varejo, para quem obviamente tem o privilégio de poder mandar dinheiro para fora, abrir conta no exterior. Esse mecanismo sempre existiu, mas ele é caro. A questão é como a gente pode fomentar esse investimento localmente, via veículos locais. Historicamente, a CVM era mais restritiva. Ao longo dos últimos anos, a CVM tem flexibilizado uma série de instrumentos que permitem para aquele investidor que tem poupança, que realmente pode investir, alocar no exterior via instrumentos locais. Então, uma dessas mudanças recentes foram os BDRs, que são instrumentos listados na B3, que são atrelados, no caso de BDR e GTFs, a fundos passivos no exterior. E aí, o investidor local pode comprar via B3, com uma conta local, sem ter que mandar dinheiro para fora, um ativo internacional e fazer essa alocação. E a BlackRock tem participado bastante desse movimento. Atualmente, temos 101 BDRs listados na B3, e a nossa intenção é eventualmente viabilizar via nossa plataforma de BDRs a construção de uma carteira completa internacional, para que o investidor não tenha que mandar dinheiro para fora e ter esse custo a mais. Então, acho que a gente tem que ter as duas pontas, tanto para o investidor que pode mandar dinheiro para fora, poder alocar no exterior, mas também ofertar via veículos locais algumas opções de investimentos internacionais para aquele investidor que busca a diversificação da carteira. Olha, várias perguntas de política chegando aqui. eu vou escolher a mesma pergunta que duas pessoas fizeram. Então, Silvio, eu vou votar para você. Como é que fica o cenário de inflação, já que é o tema do momento, em caso de vitória de Lula, em caso de vitória de Bolsonaro? A Eurásia, ela não faz projeção de inflação. Então, eu não tenho aqui uma estimativa da casa, e muito menos comparando Lula com Bolsonaro. Mas eu acho que dá para pontuar com bastante clareza que a política monetária não muda com Lula ou com Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? A independência do Banco Central e o papel do Copom na definição da taxa de juros não muda. E o foco, a gente vê que o Banco Central, o foco deles nas expectativas de inflação para o atingimento da meta, isso está preservado, seja com Lula, seja com Bolsonaro. A gente pode discutir mais para frente no mandato do Lula, quando o Campos Neto e outros diretores completam seus mandatos, como vai ser a substituição. Acho que se tem alguma incerteza maior é aqui. O Lula indicou Meirelles lá atrás e pode muito bem indicar outra figura que também chegue com credenciais fortes para manter o Banco Central no mesmo trilho. Mas, se ele estiver pressionado para estimular mais o crescimento, eventualmente, pode haver uma incerteza maior sobre nomes que sejam considerados mais doves. Mas, para o começo, depende mais do fiscal de novo. Depende mais de como a política fiscal que vai ser proposta para o ano que vem e as expectativas que ficam para os outros anos vão interferir nas expectativas de inflação e como isso afeta o Banco Central e a sua política monetária. Eu não vou resistir de fazer uma pergunta sobre política cambial. Essa ideia do governo de colocar uma meta para as reservas. Faz sentido? É uma boa ideia? qual é a sua avaliação? Olha, eu ainda preciso ter mais detalhes sobre a proposta para comentar com mais profundidade. Mas, o que eu vejo é que é muito comum ideias surgirem de dentro do executivo, de dentro da equipe econômica, não só sobre reservas, mas sobre meta fiscal, essa ideia de uma meta de dívida e não uma meta de... não um teto de gasto puro. Propostas que vão sendo gestadas por bastante tempo na área técnica do governo que, de vez ou outra, ainda mais perto de possíveis transições, elas começam a ser ventiladas para ajudar a informar o debate. Então, eu acho que foi a primeira vez que isso veio a público. a gente não sabe qual é a opinião do Banco Central a respeito disso, que é um ator, enfim, é quem administra as reservas e que tem uma sintonia muito grande nesse governo com a equipe econômica e que tende a ter uma relação produtiva também com o próximo governo Lula. Então, a opinião do Banco Central precisa ser considerada nesse debate. Eu acho que a gente ainda, se isso for algo que tem apoio político respaldo político, eu acho que a gente ainda vai assistir uma discussão mais longa que vai nos permitir ter uma avaliação melhor sobre a chance disso ser aprovada eventualmente ou não. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. Vocês destricharam brilhantemente todos os nossos desafios. Eu queria propor uma última pergunta. Ouvimos todos os desafios? E aí? O que os investidores como é que se posicionam? O que a gente faz com tudo isso? Então, uma pequena rodada de Carina e Marcos poderiam concentrar essas respostas e de apostas. A pergunta da hora. O que fazer num cenário macroeconômico tão incerto? O que a gente tem recomendado é pensar em estratégias de investimento com uma correlação menor, um vínculo menor com a atividade econômica. Então, uma sugestão do nosso lado seria o que a gente chama de megatendências. Então, por exemplo, tendências estruturais que a gente sabe que vão continuar independente do cenário econômico. Inteligência artificial, urbanização, energia limpa, melhorias na saúde com uma população cada vez mais envelhecida. Essas são tendências que já vêm ocorrendo. Elas devem continuar, elas podem acelerar ou não, mas elas devem continuar em qualquer cenário econômico. a gente acredita que essas são uma estratégia de investimento bem interessante nesse momento. Algumas são presentes localmente, outras requerem um investimento no exterior, mas são bem interessantes. Eu, obviamente, concordo com toda essa visão para frente, e eu acho que a minha resposta é muito em cima disso. Eu tenho visto as análises políticas, até para entrar na tua série, com todo o respeito, mas muita gente fazendo análises de Lula, comparado ao que era o Lula 2002, 2003, ou leituras de passado de mercado. Eu acho que é um erro muito grande quando o pessoal começa a olhar para trás e eu volto para o mercado. O pessoal olha o primeiro semestre, olha os últimos 12 meses e tenta extrapolar. E eu acho que, no final dos contos, acaba sendo o contrário. Eu acho que o mercado está dando oportunidades sensacionais para quem quiser fazer a alocação agora, mesmo na renda fixa. Eu uso o exemplo da renda fixa, porque a renda fixa sofreu demais nesses dez meses, nove meses. mas eu acho que o mercado está dando chance muito boa para quem quiser montar a posição agora. Então, não dá para olhar para trás. Eu acho que as pessoas têm que parar de ficar tentando olhar para trás e extrapolar. É um mutatis mutandis, não é um setter spares, como diria o economista. Não é um mundo estático, é um mundo dinâmico. Então, pegando esse ponto da carinha, eu acho que são teses novas. A gente tem que tentar olhar para frente e não tentar. Óbvio, a gente tem que aprender com os erros, mas eu acho que um Lula 3.0, como estão falando, provavelmente não vai ser a mesma coisa, não porque ele não queira, mas porque a situação é outra. A sociedade é outra, o mundo é outro. O próprio Bolsonaro também não vai ser o mesmo. Então, as coisas vão mudar. Eu acho que, no final dos contos, em termos de análise de carteira, a gente tem que tentar olhar um cenário para frente e não ficar traumatizado com performances passadas. Silvio, só para você amarrar aqui, a gente está com o tempo estourado, mas é rapidinho. O mercado, aparentemente, é tranquilo. Não é uma coisa que a gente costuma ver na reta final de eleição. Você acha que é uma tendência? Deve ficar mais ou menos assim? Não, a gente ainda pode ter algum tipo de volatilidade. Vamos supor que as pesquisas mostrem um estreitamento maior da distância entre Lula e Bolsonaro. Esse estreitamento é algo que a gente vem assistindo muito lentamente, é algo que faz parte da nossa projeção, então, por isso, a gente não tem mexido nas probabilidades. Mas as pesquisas têm uma dispersão grande. E pode ter um momento que, com esse estreitamento gradual, algumas pesquisas começam a mostrar o Bolsonaro na frente. Isso pode levar a um aumento da expectativa de vitória do presidente. E aí você começa a ter alguma diferenciação nas posições. Isso pode trazer alguma volatilidade. Se tiver violência, é algo que a gente espera que não tenha, mas continua preocupado, isso também pode trazer algum susto, que depois se transforma em upside. Talvez, se tem uma violência, um ato de violência importante, isso depois pode reforçar o sentimento de união em torno do presidente eleito. Então, você pode ter uma piora momentânea seguida de uma melhora. Então, acho que, claro, até aqui foi uma eleição com um pouco menos volatilidade do que em ciclos passados, mas a gente ainda não pode soltar a mão do volante, porque daqui até o final de outubro ainda pode ter algum tipo de movimento. Perfeito. Muito obrigada a vocês. Obrigada pela conversa. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.